Vamo que vamo, é DJ Léozinho SB, é o brabo da putaria aí, DJ Léozinho SB, solta a putaria porra aí Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda, ou na onda, ela fode na onda, fumar no maconha Ela fode na onda, ou na onda, ela fode na onda, ou na onda, ela fode na onda, fumar no maconha Tua amiga tá muito louco e tu também tá aqui em ela Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra MCMN as duas, vai joga a xereca Olha para o DJ, vai joga na xereca Olha para o DJ as duas, vai joga a xereca Tua amiga tá muito louco e tu também tá aqui em ela Olha pra mim as duas, vem joga a xereca Olha pra MCMN as duas, vai joga a xereca Olha para o DJ, vai joga a xereca Olha para o DJ as duas, vai joga a xereca A babada, a corda boa a gente nunca esquece A babada, a corda boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Eu tava dormindo, ela me acordou com qualquer Tô falando, eu não vou gozar, se ver que tá bom demais Tô falando, eu não vou gozar, se ver que tá bom demais Supe essa porra, vai, vai, embele essa porra, vai Supa essa porra, vai, vai, embora essa porra deal Canal Funk 천soi engines Que bica!